Olá Paulo Júnior, olá Luciana, paz e bem. Antes de começar o Paulistão, o Palmeiras era o grande favorito. Foi o clube que mais contratou, que mais gastou, que mais foi buscar as revelações da época e encheu o elenco já bastante cheio. Então pode-se dizer que o Palmeiras foi a grande decepção do campeonato. Foi eliminado pela Ponte Preta, sem qualquer dúvida. Outros chamados grandes também ficaram pelo caminho. São Paulo decepcionou, Santos decepcionou, mas apareceu a Ponte Preta para mostrar o caminho de uma consagração que está próxima. A ponte é o time que melhor conduta técnica e tática apresentou. Vai pegar o Corinthians em dois jogos, um em Campinas e outro em São Paulo. As duas partidas são dois jogos de alto risco, pelo comportamento anterior das duas torcidas. Autoridades precisam tomar providências para que nada possa desvirtuar as decisões. Ponte e Corinthians chegam às finais com méritos e outras coisas mais. Arbitragem é outro fator que deve ser observado. As arbitragens não têm correspondido. Erros vão se acumulando e deixam os torcedores cada vez mais desconfiados. Em ambos os jogos, o público será bem grande. O estádio da Ponte é pequeno para esta decisão. A Arena do Corinthians faz a diferença. Em Campinas, o público será menor que 20 mil. Na Arena, vai passar dos 40 mil. O que esperar destes jogos? Espera-se por bons espetáculos dentro e fora de campo. Ponte e Corinthians podem e devem dar bons exemplos. Até a próxima, Paulo e Luciana.